Jovem Dragão Jovem Dragão Jovem Dragão Jovem Dragão Unidos para vencer Orgulhosos por fazer Neste Porto campeão Estes são os filhos do dragão Unidos para vencer Orgulhosos por fazer Neste Porto campeão Estes são os filhos do dragão Unidos para vencer Orgulhosos por fazer Neste Porto campeão Estes são os filhos do dragão Unidos para vencer Orgulhosos por fazer Neste Porto campeão Estes são os filhos do dragão Unidos para vencer Orgulhosos por fazer Neste Porto campeão Orgulhosos por fazer Orgulhosos por fazer Neste Porto campeão Orgulhosos por fazer Neste Porto campeão Orgulhosos por fazer Orgulhosos por fazer Urto campeão Orgulhosos por fazer Nesta vida de dragão, o sol dá campeão Ramparamparamparamparamparampari Nesta vida de dragão, o sol dá campeão Ramparamparamparamparampari Há quem já no Porto, só por ver jogar Na Europa a sua fama é enorme respeitar As festas repetidas, o estar do dragão Os budistas querem ver o seu Porto campeão Nesta vida de dragão, o sol dá campeão Ramparamparamparamparamparampari Nesta vida de dragão, o sol dá campeão Ramparamparamparamparampari Foi um Porto confiante, a treinar e a jogar Com cedo de sucessos, difíceis de igualar Valente campeão, contagiado pela vitória Da herança de um ano, que ficou na nossa história As festas são repetidas, no estádio do dragão O Porto campeão O Porto campeão O Porto campeão O Porto campeão Nesta vida de dragão, o sol dá campeão Ramparamparamparamparamparamparamparamparim Nesta vida de dragão, o sol dá campeão Nesta vida de dragão só dá campeão Aqui estás tu, jovem dragão Jogo a certeza de mais uma vitória que tens de conquistar, que tens de conquistar Ai estes são os filhos do dragão, unidos para vencer Ansiosos por fazer este Porto campeão Em cada estádio nada a temer, no momento da decisão A vitória é uma ordem, ninguém pode quebrar o nosso difícil de ganhar Ser portista é uma benção, que não se pode partilhar Dá tudo pelo clube, porque só o sabe amar Ai estes são os filhos do dragão, unidos para vencer Orgulhosos por fazer este Porto campeão Ai estes são os filhos do dragão, unidos para vencer Orgulhosos por fazer este Porto campeão Ai estes são os filhos do dragão, unidos para vencer Orgulhosos por fazer este Porto campeão Ai estes são os filhos do dragão, unidos para vencer Orgulhosos por fazer este Porto campeão Ai estes são os filhos do dragão, unidos para vencer Orgulhosos por fazer este Porto campeão Orgulhos por fazer este Porto campeão Esta vida de dragão só dá campeão Orgulhos por fazer este Porto campeão Esta vida de dragão sobe a campeão Foi um porto confiante a treinar e a jogar Concedo de sucessos, difíceis de igualar Valente campeão, contagiado pela vitória Da herança do ano, que ficou na nossa história Fascínio e perfeito, humilde a jogar Trabalha com afinco, sem nunca se cansar E assim foi conquistando, em todo Portugal A traça e a maestria, e o peso universal Esta vida de dragão, sobe a campeão Ramparamparamparamparamparampari Esta vida de dragão, sobe a campeão Ramparamparamparamparampari Esta vida de dragão, sobe a campeão Ramparamparamparamparamparamparampari Há quem já amou o porto, só por ver jogar Quando o Herópa a sua fama é enorme Ramparamparamparamparamparampari Obrigado.